Boa noite a todos e a todas, me chamo Irasema, o nosso trabalho é sobre obesidade como fator associado a baixa resiliência em pessoas idosas com diabetes e os autores são Isabela e Karina, Thaisa, Maria Eduarda e Ana Carla. O diabetes mellitus é tipo 2, ela é uma doença de maior prevalência entre as pessoas idosas, ela é um grave problema de saúde pública devido aos riscos de imorbidade cardiovascular, cerebrovascular e também associado a obesidade e a doenças osteoarticulares, hipertensão arterial. A resiliência é um preditor do estado de saúde e especialmente envolvendo a questão de saúde mental e o envelhecimento. O nosso objetivo geral é analisar a associação da obesidade com a resiliência em pessoas idosas com diabetes. O método estudado foi um estudo transversal analítico com abordagem quantitativa realizado no ambulatório de endocrinologia do hospital de Pernambuco. A população estudada foi igual ou superior a 60 anos e com diabetes tipo 2. A resiliência avaliada foi pela escala de resiliência de Conor Davidson e o instrumento foi validado para a língua portuguesa. Os métodos utilizados foi através de variáveis sociodemográficas, condições clínicas e comportamentais, construção de banco de dados, que foi realizado por meio da compilação e armazenamento desses dados e foram importados para o software, certo? E analisados. Como resultado de discussão, a maioria das pessoas idosas eram mulheres na faixa etária entre 60 e 69 anos, tendo um resultado de 66,3%. A média de idade, 67,7 anos, com diabetes tipo 2 e superou há 10 anos. E a hemoglobina também glicada, né? De 63,5%, dando uma média do IMC de mais ou menos 4,75%. Com diagnóstico nutricional de obesidade, 42,6%. A obesidade, ela decorreu de uma baixa resiliência, né? Um resultado de 76,5% dessas pessoas idosas com diabetes e houve uma diferença praticamente estatística aí. A resiliência, como resultado da resiliência, ela vem se demonstrando, né? Consiste praticamente na busca das melhorias, né? De melhor qualidade de vida e permite às idosas enfrentar esses desafios e melhorar com determinação. Esses cuidados. E os desafios associados ao diabetes interferem diretamente na adesão terapêutica e no bom controle glicêmico, né? A obesidade, ela foi um fator que contribuiu para essa baixa resiliência. Ela é considerada como um sério problema, como já disse anteriormente, de saúde pública. Devido às complicações associadas que podem impactar na qualidade de vida do indivíduo, as condições da diabetes, da obesidade, né? Ela está vinculada aos desafios crônicos e às questões comportamentais e alimentares. E a resiliência, ela atinge praticamente, né? Esse nível, essas pessoas, né? Que têm idosos, que têm diabetes com obesidade, né? Como afeta a questão da imagem corporal e autoestima e a falta da dieta realmente, né? Que aumenta o risco de desenvolver as complicações e alterações glicêmicas. Como conclusão, o resultado da gente, né? Foi um estudo que indica que as pessoas idosas com obesidade, elas têm baixa resiliência. É necessário intervenções assistenciais, né? E a questões alimentares e um exercício físico. Além de monitoramento, né? Desses fatores associados à obesidade e à diabetes, há ações educativas, né? Em saúde, pra colaborar realmente, né? De maneira que seja eficaz na qualidade de vida dessas pessoas com autocuidado e a prevenção de complicações em relação à doença. E aqui tá alguns referências, né? E aí, eu termino o meu vídeo e agradeço mais uma vez. Boa noite. E aí, eu tô aqui. 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 E aí, eu tô aqui.